Por exemplo, eu trouxe uma foto aqui interessante, é de um estudo, né, que foi feito com gêmeos, gente. E assim, uma coisa interessante sobre os gêmeos, tá? Gêmeos tem o DNA igual. Essas duas gêmeas aqui, a gêmea da esquerda é uma gêmea, né, que ela é não fumante e a outra é fumante, tá? A da direita é fumante, a da esquerda é uma não fumante. Gente, olha a diferença de pele que tem, tá? Uma fumante pra uma não fumante. Elas têm o mesmo DNA, né, porque a gente podia falar assim, não, porque o DNA, quando as pessoas têm DNAs diferentes, a gente pode falar isso. Mas os gêmeos têm exatamente o mesmo DNA, tanto que eles são iguaizinhos. E aí, o que foi que acabou com a pele de uma, né, veja que uma tá totalmente fotoenvelhecida, a gente vê que tá uma pele manchada, completamente enrugada. E elas têm a mesma idade, nasceram da mesma barriga, enfim. Então, vejam como, às vezes, né, fatores externos, como o fumo, e os próprios estilos de vida, né, que a pessoa tem, podem fazer isso. Vejam que, né, os hábitos das pessoas podem causar, tá, o seu fotoenvelhecimento. Então, ó, não se estressem, tá? Comam bem, durmam bem, evitem álcool, tabaco e também a fotoexposição solar, tá, gente? Exagerada, claro. A gente também precisa do sol pra sintetizar a vitamina D, que também é importante pra nossa pele. Mas a gente precisa que isso seja de forma moderada, né? Tem os horários certos, até 15 minutos. Tá tranquilo você tomar o seu sol sem protetor, você vai ter a sua vitamina D absorvida. Depois disso, você vai lá e passa o seu protetor.